Pegatinha do Lutão 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 E eu tô dizendo isso Pegatinha do Lutão 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 Alô? Pegatinha do Lutão 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 Opa! Pegatinha do Lutão Deixou falar com ela Pegatinha do Lutão Pegatinha do Lutão Pegatinha do Lutão Ali no Lutão Pegatinha do Lutão Pegatinha do Lutão Caralho Pegatinha do Lutão Seu Lutão Seu Lutão Pegatinha do 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 Lutão